Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As ações para garantir a segurança pública no Rio de Janeiro e o combate ao crime organizado foram temas de reunião com o presidente Michel Temer hoje no Palácio do Planalto. O projeto para pôr em prática o Plano Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro foi apresentado hoje ao presidente Michel Temer. O Estado será o primeiro a receber o auxílio do governo federal. Em reunião no Palácio do Planalto, representantes de diversos órgãos do Executivo discutiram como cada setor poderá contribuir para que a União auxilie o Estado a cumprir os objetivos do plano, especialmente no combate ao crime organizado. Intensificamos a partir de agora essas ações num quadro muito grande em que integra ações de inteligência, de segurança pública, de quando e se necessário defesa e principalmente de ações sociais do governo que possam retornar à população, possam devolver à população a cidadania que lhes tem sido negada em muitos ou em quase totalidade das áreas em que o tráfico domina. O Plano Nacional de Segurança Pública tem três eixos. A redução de homicídios, feminicídios e da violência contra a mulher. O combate à criminalidade transnacional ligada a quadrilhas que atuam no tráfico de drogas e armamento pesado e a modernização do sistema penitenciário. Para isso serão integrados esforços do governo federal, dos estados e municípios e da sociedade civil. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência lembrou ainda que o governo federal já apoia o Rio de Janeiro com o envio de policiais. Já está enviando reforço da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio às ações que vão ser realizadas no Rio de Janeiro, na medida em que essas ações forem sendo realizadas. Foi sancionada a lei de migração, ela que regula a entrada no Brasil dos migrantes e visitantes. Veja o que muda na reportagem de José Luiz Filho. Foi o amor pela música brasileira que levou a colombiana Vitória Saavedra a estudar e morar em São Paulo há sete anos. No início, segundo ela, foi difícil por conta da burocracia. Tem que abrir conta bancária, tem que alugar um apartamento, tipo, sem CPF, sem RG, você não é ninguém. Hoje, a cantora e compositora não enfrenta mais problemas. Eu estou com vista permanente, porque a Colômbia entrou na Mercosul faz uns dois anos, dois, três anos, e agora eu já posso. Eu tirei em janeiro. Estou com vista permanente desde janeiro. A partir de novembro, estrangeiros que quiserem viver no Brasil como Vitória terão novas regras a seguir. Foi publicada nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, a nova lei de imigração. O texto, sancionado pelo presidente Michel Temer, passará a valer dentro de seis meses e vai substituir o Estatuto do Estrangeiro, que estava em vigor desde 1980. Muitos pontos da lei de imigração, do Estatuto de Imigração, não foram recepcionados pela Constituição de 88. Evidente que isso trouxe problemas na gestão da regularização migratória. Para o Ministério da Justiça, a lei de imigração, sancionada pelo presidente Michel Temer, atualiza a legislação brasileira nessa área e contempla pontos que até então não estavam tão claros. De acordo com a diretora do Departamento de Imigrações do Ministério da Justiça, são pontos como a permanência e naturalização de pessoas sem nacionalidade, os chamados apátridas e a concessão do visto humanitário para vítimas de tragédias naturais. O visto humanitário que hoje nós empregávamos para soluções de alguns casos pontuais, como por exemplo a migração haitiana recentemente no Brasil, agora esse visto humanitário está previsto na lei. Ao sancionar a lei, o presidente Michel Temer vetou alguns pontos aprovados pelo Congresso, como a previsão de anistia para quem entrou no Brasil até julho de 2016, a livre circulação de povos indígenas e populações tradicionais em terras ocupadas pelos ancestrais deles e a dispensa do serviço militar de brasileiros por opção ou naturalizados, que já tenham cumprido suas obrigações militares no país de origem. Segundo Silvana Borges, essa atualização da lei de imigração brasileira chega no momento em que a questão migratória é um assunto debatido em todo o mundo. Há um movimento migratório especial nos últimos anos no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Então nós precisamos, o Estado precisa ter instrumentos de resposta para estas situações que são postas e que têm que ser resolvidas. Então uma lei atualizada com procedimentos novos, com procedimentos simplificados, com as várias situações previstas em lei, lógico, isso facilita. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A doença é mais comum em pessoas acima de 40 anos e pode levar à cegueira. Por isso é tão importante fazer exames preventivos oferecidos de graça no Sistema Único de Saúde. No SUS, os pacientes diagnosticados com glaucoma têm acesso a medicamentos e cirurgias. O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma permitiu a muita gente saber como anda a saúde ocular. Mariana aproveitou e aferiu a pressão dos olhos pela primeira vez. Disse que a preocupação veio com a doença da sogra, que está quase cega. Fiquei com medo de ficar com o olho, ficar com a vista, que eu vejo muita gente perder a vista, né, por causa desse glaucoma aí, catarata. A pessoa vai perdendo o campo até enxergar através, como se estivesse olhando por um tubinho de caneta, por exemplo. Causa uma cegueira irreversível. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a estimativa é de que no Brasil, entre 2% e 3% da população acima de 40 anos possam ter a doença. O Sistema Único de Saúde oferece vários tipos de tratamento ao glaucoma, que vão desde a distribuição de medicamentos a cirurgias. Segundo o Ministério da Saúde, 95% dos tratamentos de glaucoma são feitos em regime ambulatorial com uso de colírio. Em 2016, foram realizados no SUS mais de 220 milhões de procedimentos e aplicados quase 3 milhões de reais. O número é 27% maior do que em 2015, quando foram atendidos cerca de 175 milhões de pacientes em todo o país e aplicados quase 2 milhões de reais. Na maioria dos casos, o glaucoma atinge os dois olhos e a herança genética influencia no aparecimento da doença. Segundo o oftalmologista, o dano no nervo óptico é irreversível, mas há como impedir o avanço da perda da visão. É uma doença que você tem que fazer prevenção. E o pior, ela é silenciosa. Ela te ataca e você não vai percebendo. O campo visual vai diminuindo. Então é fundamental que a pessoa vá ao médico pelo menos uma vez a cada dois anos. 183 atletas olímpicos estão na primeira lista do Bolsa Pódio, divulgada pelo Ministério do Esporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano de 2020. Serão investidos cerca de 23 milhões e 800 mil reais por ano, em bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. O número de contemplados é 306% maior do que a lista anterior, divulgada em agosto de 2013, quando 45 atletas foram selecionados para receber o patrocínio. Esta edição termina aqui, mas nós voltamos às 5 da tarde no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR.